Não tem nem que tu é mais alto, Bugol! Eu sou mais alto? Não! Mentira! Eu tô imprimindo! Fala, galera! Eu sou o iBugol e no vídeo de hoje, vocês já estão vendo aí na tela, é sim, Tower of Hell, ou Tower of Hell, é que eu adoro passar nervoso nesse jogo. Então, se você já gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber todos os vídeos que estão saindo todos os dias aqui no canal. Então, chega de enrolação e bora para o vídeo. Dois minutos, quem confia? Quem confia que eu consigo subir em dois minutos? Eu confio. Você consegue qualquer coisa. Você é o melhor youtuber do mundo, valeu, Albert. Eita, como que passa dessa parte? Nossa! Ai, consegui. Ai, calma. Nossa! Não, 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 não! Não, não, não! Não! Que isso? Ai, que isso! O que que aconteceu? Nossa, galera, vocês viram, eu tinha ficado certinho e depois eu... Ah, caí tudo. E qual que você tá? Eu tô no primeiro aqui. Eu caí muito. Que eu, ó, não caí nenhuma vez hoje. Ai! Que eu, ó, não caí nenhuma vez hoje. Como? Calma aí. Olha o bugolho ali, ó, galera. Olha o bugolho ali, ó. Como que caiu aqui? Como? Eu não entendi. Eu acho que o bugol caiu, hein. Também acho. Ai, eu caí de novo. Calma aí, como que passa naquela parte ali do verde escuro? Será? Como que passa do verde escuro? Do verde escuro? É. É fácil. Aê, bora, bora. Começou o novo aí? Vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Quem confia, quem confia, comenta um. Quem não confia, comenta capa, quepa, quipa, copo, cupo. É isso aí, isso aí. Copa, quepa, quipa, copo, cupo. Consegui? Não. Ó, tô paradinho, tô paradinho, tô paradinho. Ó, tô junto com você, Static. Tô junto com você. Ai. Bora. Ah, ele vai indo pra trás. Ah, ele fica andando. Ele vai andando automático. Ó, ó, ele tá andando automático. Tem que dar um estoquinho, tem que dar um estoquinho. Calma, Static, me espera. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Boa, tô aqui. Bora. Calma aí, Static, eu tô indo devagarzinho. Cadê o Static? Cadê o Static? Tô aqui, ó. Na fase vermelha, te esperando. Já tá? Já subiu outra fase? Já vai. Calma, Static, calma, Static, eu vou conseguir, Static. Boa, 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 cheguei na vermelha, Static, cheguei na vermelha. Boa. Tô aqui em cima já, ó. Esperando a roxa. Calma, calma, Static. E agora? Eu pulo pra qual lado aqui, Static? Aliás, esse bloquinho atrás de ti. Pra, pra cá. Não, calma. Não, pro outro lado, calma. Pra minha esquerda. Calma. Não, pra tua direita, calma, deixa eu ver aqui. Ó, eu pulo no quadrado ou no negócio que é mais comprido? Ou no retângulo, no comprido, no comprido. Não, como que eu caí no meio do negócio? Eu não acredito, Static. Ativaram o super pulo, mentira. Ativaram o super pulo e ainda... Ah, mano, quem acelerou? Aí trouzou. Galera, na sala era não, me espera aí, hein. Ah, aceleraram, velho. O que que é isso? É o super pulo? O que que o super pulo faz? A gente fica pulhando muito, muito mais alto, Bugolzinho. Eu acho que eu consigo. Ai, 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 mentira. Ai, ai, ai. 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 Tá doendo a Static. Tá doendo, socorro, Brasil. Firmenza, que a gente terminou o primeiro mapinha de... Não, eu caí de novo. Não acredito, por que que eu sempre caio nesse jogo? Bora, eu vou... Galera, eu vou lá com o meu amigo Bugol. Vamos lá, cadê o Bugol? Vamos lá, é só descer tudo. Cadê o Bugol? Tô aqui, ó, com você, Bugol. Eu tô aqui, ó. Vamos, Bugol. Bora, Bugolzão. Ó, no próximo mapa, vamos devagar. Bem devagarzinho. Bora, bora, bora. Do Nubial Pro no Tower of Rage. Bora, bora. Do Nubial Pro. Ai, 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 ai. Nossa, empurraram o negocinho que eu ia pular ali em cima. Esse Nubialzão. Bora, galera. O que que é esse negócio? Ai, ele cai, velho. Esse negócio ali se mexe, tá? Ele cai, ele tá caindo. Ai. Tem que pular bem no meio dele, hein, Bugolzão. Cuidado, hein. Consegui o primeiro, consegui passar o primeiro. Aí, tô no segundo. Ai, meu Deus. Ai, cai, ai. Cai, calma, calma. Ó, Bugolzão. Calma, calma. Respira, calma. Tá na primeira fase. Faz igual o Dudu. Tá na primeira fase. Como que eu faço pra passar nessa bola aqui que gira? Ah, tu tem que pular. Ai, tu não pode triscar no negocinho ali, ó. Mano, eu pulei. Eu podia pular na bola inteira. Eu pulei em cima do Highlight. Em cima. O estádio que tinha falado que não ia me esperar. Eu tô aqui no rosa, te esperando. Ai, ai, ai. Calma, pera, pera. Calma. Calma que eu tô... Ai, cara. Tem um laser ainda aí no meio. Sim. Cuidado com o laser pra ele não te pegar. Calma, calma. Eu vou chegar, gente. Seis minutos. Ai, como assim? Não. Galera, lembrando que quando eu chegar sem cá, eu vou raspar meu cabelo. Vou deixar ele bem, ele bem, ele bem, tipo, bem baixinho. Vou pintar ele de rosa se eu chegar sem cá desse ano ainda, hein. Eu já fiz, sabia? Meta de pintar cabelo. Meta de pintar cabelo é engraçado, tá? Eu fiz com 300k. De que cor? Vixe, pintei de várias cores. A primeira foi azul e verde. Aí a segunda foi roxo. Aí depois pintei de... Nossa, pintei de rosa, vermelho. Vermelho e laranja. Google, esse é o cabelo colorido. Corolido. Ai, cara. Bora. Tenho cinco minutos, galera. Calma, calma. Tô na primeira fase. Vamos na calma, na cautela. Relaxado, tranquilão, respirando a fundo. Cinco minutos. Dá tempo, dá tempo. Tô na amarelo, tô na amarelo. Tô na amarelo. Tô na amarelo. Tô na amarelo. Consegui chegar no amarelo. Tô chegando. Boa! Esse amarelo é difícil, tá? O que que eu tenho que fazer? Tá vendo? Calma aí, eu tô chegando aí. Tô chegando aí. Espera aí, cheguei aqui também. Cadê? Ah, eu tenho que pular no quadrado ali. É, no quadradão. Você tem que aproximando, entendeu? Ah, entendi. Eu pulo no quadradão, quadradinho. Quadradinho, unhinho, unhinho. E depois quadradinho, unhinho, unhinho. Vai. Calma. Vai, pula. Não, eu fui trollar o Bugou, eu me trolei. Eu não acredito. Por quê? Eu ia comprar, eu ia comprar, eu comprei a loja de super pulo, Bugou. Como assim? Eu comprei o super pulo. Quando eu pulei? Aham. Nossa, só pra eu cair. Não, era pra tu ir mais alto. E conseguir. Ah, é, conseguir, conseguir cair, isso sim. Não, ah, mano, não dá. Super pulo é muito chá de passar naquela fase ali. Eita, por que que tá mudando a minha cor? Aham, porque o pessoal colocou em negativo. Aí fica mudando a cor, ó. Eita, eu fiquei azul. Olha isso. Eu fiquei azul, que da hora. Vamos ver. Qual é a cor da tua cabeça, Bugou? Amarela. Agora tá azul. Não, agora tá azul. Ah, mano, o cara me empurrou, velho. Capa, 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 Cupo. Ai, 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 ai. Ai, mano, não tem como, pessoal. Eu sou muito ruim naquela fase. Boa, boa. Nossa, ficou tudo branco a minha tela. Que que fizeram? Que isso? Ah, colocaram a coisa... Que isso? Que que é isso que colocaram? Agora tá difícil. Colocaram neblina. Pô, ó. Quem confia que eu vou conseguir na neblina, digita um. Quem não confia, digita Capa, 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 Capa. Tô no amarelo, tô no amarelo de novo Tô no amarelo de novo Ai, passou Não, calma, não acelera, não acelera, gente Ai, cadê o amarelo? Vem Cadê o bloco? Cadê o bloco? Consegui, consegui, consegui Nossa, tá muito difícil Calma aí Ah, mano, colocaram neblina Olha o bugão, a cabeça do bugão, galera Tá azul Olha o estádio que tá, nossa, ficou da hora a sua roupa assim, hein, estádio Verde, limão Tô estileira, não tô? Cadê? Aquela pessoa que tá lá em cima podia apertar o x2, né? Aperta aí, aperta aí, acho que é Não sei quem é Aperta aí quem tá aí em cima, pode apertar Porque eu e o bugão se dependendo de mim, do bugão aqui pra apertar Isso, eu nunca apertaria Jamais apertarei Eu nunca consigo, velho, que raiva desse jogo Calma Calma, bugão, respira Aê, galera, não compra nada Zerou, zerou, zerou Bora, galera, bora Bora, que agora eu vou conseguir Bora, que agora eu vou conseguir Eita Oxe, eu... Ah, mano, não acredito Ah, mano, o que compraram? O que é isso? O negócio que fica pulando toda hora Ai, trollaram, velho Ué, mas como que passa na parte que tem que segurar no negócio? Que parte? Na parte que você... É só tu ir dando totózinho Não, por exemplo, na escada Ah, quando você tá na escada e não pula Ah, tá Bora, bugão Nossa, já é... O que que é isso? Nossa, é muito difícil Nossa, dá pra comprar pra gente Que isso? Agora tá rádio, hein O que que compraram? O que que é isso? Agora a gente... Quando a gente dá um tequinho, ele avança muito mais, entendeu? Pra frente Beleza, gente Vocês não querem que eu suba lá em cima, é só falar, tá? Nossa senhora, bugão Nossa, a gente nunca mais Eu consegui passar do primeiro ainda Não consegui passar do primeiro E eu então? Tô aqui no primeiro ainda Então eu vou ser o primeiro a passar o primeiro Ah, ô, ô Aí vocês tão trolando Olha isso Coloca mais alguma coisa pra ficar mais difícil, então vai Bugão, não pede, bugão Coloca mais alguma coisa Eu duvido vocês deixarem o jogo mais difícil do que eu fiz Calma aí Como pra deixar mais fácil, eu vou colocar proteção A gente não morre pros lasers agora O que que é isso? Ficou mais devagar Ah, não morre mais pros lasers Isso Pô, aí ficou fácil, então Vamos facilitar pro bugão, né, galera? Pra mim também Compraram super pulo Compraram tudo Ai Ai Relaxa, bugão A gente não morre pros lasers Eu sei, mas eu fui pra frente e caí, velho Não morre mais pros lasers, né? Beleza Ah, mano Compraram esse negócio de muito pra frente Eu não consigo passar Dá só um totazinho só Eu tô dando Ah lá, velho Por que comprar desse negócio? Quem conseguir é mito, hein? Olha isso Eu tava em cima do negócio e caí Ai, minha testa Compraram algum negócio que fica mais lerdo também ou não? Não Tô com a impressão de que eu tô mais lerdo Calma, bugão Calma, bugão Respira Relaxa Ah não, mentira, bugão Mentira que tem essa fase aqui, bugão Nossa, bugão Cai tudo, bugão Nossa, não dá, não dá, não dá Tá muito difícil Muito difícil, muito difícil Ai, eu tô quase conseguindo Ai, por que que ele não segurou? Por que que ele não segurou? Calma, bugão Calma, bugão Por que que ele não segurou, velho? Ele não segura nas escadas Ai, meu Deus Tô quase Tô quase passando do azul Ai, tô quase Tô quase, static Vai, bugão Acredito Ai, consegui Consegui Calma, static Calma, calma Estático, eu tô quase Eu tô quase Nossa, eu tô muito perto, static Da onde, bugão? Tô no azul Calma Calma, calma, static Eu vou conseguir Calma, static Ô, bugão Vai, bugão Vai, bugão A gente tem um minuto, bugão Calma, calma Pera, pera Nossa, static Nossa, eu tô chegando Nossa, eu caí tudo Eu caí tudo Calma, aí Põe na pontinha Vai, bugão Calma, static Calma Nossa, static Eu vou conseguir Nossa, static Static Static, eu tô no roxo Static, eu tô no roxo Boa, vai A gente morre com a laser, static Não, não morre, não morre A gente não tá morrendo aqui com a laser Não Certeza Absoluto Vou tentar chegar aí contigo, peraí Nossa, que agonia Negócio Para de pular E na primeira vez, bugão E na primeira vez A ativar o isso Eu pensava que o meu teclado tava com problema Oxi Eu conectei, desconectei Quando eu vi tava todo mundo Gente, se tiver alguém aí em cima Por favor Não tem nem Tu é mais alto, bugão Eu sou mais alto? Não Mentira Eu tô em primeiro Calma que eu vou atirar lá Porque esse momento que é histórico Calma, calma, calma gente Eu vou conseguir Eu vou chegar Eu vou chegar Esse momento é histórico, cara Eu tô fazendo história Ai Não, calma Calma, gente Eu vou pular aqui, ó Eu vou pular direto pra lá Quem confia? Eu, eu Vai, vai, vai Ai, ai Eu peguei um corta-caminho Eu peguei um corta-caminho, static Olha o tanto que eu subi Meu Deus Static, olha onde eu tô Static, olha onde eu tô Vai, bugão Tem 19 segundos 18, 17 Calma, Static, calma Será que o bugão vai ser o cara Que vai mais chegar alto nessa partida? Tatic, olha onde eu tô Eu tô vendo Vai Calma Ai, não O cara me passou Não, não Volta aqui Volta aqui Não Não Ai, não Eu quase consegui Eu tava no marro E se você assistiu esse vídeo até aqui Viu passar muita raiva E já deixa seu like Tá aparecendo mais dois vídeos aqui De Roblox Olha aí A gente que eles estão bem legais Muito obrigado Um beijo E tchau